Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá, galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que 100% e é isso aí mesmo que vocês leram, tá, mano? Pelo que parece, Demon's Souls Remake vai chegar no PlayStation 4, hein, velho? De acordo com a lista aí do jogo, né, por um varejista húngaro. Onde vocês podem conferir, tá, no link que eu vou deixar fixado aqui nos comentários, tá, galera? Originalmente anunciado pra PlayStation 5, se a gente for ver, né, esse remake foi anunciado em junho no evento de revelação do PlayStation 5 junto com o console, tá? Um título de 10 anos atrás, praticamente, né, foi totalmente refeito com uma atualização impressionante, né, no seu visual. O que definitivamente ajuda a revitalizar a série Souls original pra que possa, né, apelar pra geração moderna de jogadores. Embora a revelação original não enfatiza nenhuma grande diferença de jogabilidade desde o lançamento inicial, além da revisão gráfica completa, Demon's Souls Remake praticamente parece uma nova aventura, tá, galera? De acordo com a Sony, pessoal, o Demon's Souls Remake era esperado só pro PlayStation 5, né, mano? Inclusive um jogo exclusivo pro PlayStation 5, mas as evidências ainda indicam que o jogo vai chegar no PlayStation 4, tá? Esse varejista húngaro aí chama Media Market, tá? A lista tem uma data de lançamento fixada pro dia 19 de novembro, o que faz muito sentido considerando que essa data de lançamento internacional do PS5 e da maioria dos seus títulos de lançamento, né? A gente sabe que o Demon's Souls vai sair no dia 12 no PlayStation 5 e no caso do PS4, eles estão falando que vai ser no dia 19 de novembro. Inclusive já saiu, né, dia 12 no PS5. Enfim, no momento desse vídeo agora que eu tô falando pra vocês, galera, a listagem ainda tá ativa e visível, mano. E o fato de ainda não ter sido removida pode demonstrar sua legitimidade, tá? Além disso, o varejista Mad Market é uma fonte bastante confiável lá fora, tá? Afinal, eles são um dos varejistas mais conhecidos. Enquanto o remake do Demon's Souls se mantém fiel ao material original, a Sonic confirmou ali algumas adições de conteúdo no jogo, um punhado de novos itens, né, que não foram apresentados nos títulos originais e que vão vir com a Digital Deluxe Edition do jogo, né? Ou a edição Deluxe Digital. Isso inclui dois conjuntos de armaduras, tá? Um escudo, uma espada e muitas almas gratuitas. Ainda não se sabe se esses itens vão permanecer exclusivos nessa versão Deluxe do jogo, tá? Ou se eles vão fazer parte das edições normais do remake também. A julgar pelo fato de Demon's Souls não utilizar nenhuma solução inovadora específica presente no PS5, além de tirar aquele proveito de hardware poderoso, uma versão do PS4 do jogo é perfeitamente possível, tá, pessoal? Além disso, a fonte do vazamento é bastante confiável, como eu falei, o que acrescenta peso a essa especulação, tá? Mas como o Demon's Souls é considerado um forte argumento de venda pro PlayStation 5 como um de seus títulos de lançamento, lançar o jogo na geração atual pode afetar negativamente as vendas do console mais recente. A Sony ainda não esclareceu nada sobre isso, tá, galera? Mas essa loja digital aí deixou o anúncio lá totalmente ativo, o anúncio ainda tá disponível e provavelmente a gente veja mais questões relacionadas ao Demon's Souls remake chegando no PlayStation 4, hein? Isso vai fortalecer ainda mais aquilo que o Jim Ryan tinha dito, né, galera? Que vai dar suporte ao PlayStation 4, né? Até mais ou menos uns 2, 3 anos pra frente. Então, mano, isso fortalece ainda mais as chances do Demon's Souls remake chegar no PlayStation 4. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Passei rapidão mesmo só pra compartilhar essa bomba com vocês. Mano, eu tô muito ansioso pra essa nova geração de consoles, mas a gente sabe, né, que os novos jogos podem ainda chegar na geração atual, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.